Quer descobrir o cartão ideal pra você? Com cashback, milhas, descontos em lojas parceiras, cartão sem anuidade... É, são tantas opções no mercado que escolher pode ser uma tarefa difícil. Mas calma, nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar mais de 200 cartões, comparar e escolher o ideal. Aqui na Fórego, nós desenvolvemos soluções financeiras que te ajudam a encontrar, comparar e a escolher o produto financeiro ideal. Tudo isso de forma descomplicada, transparente e gratuita. Somente no ano passado, nós descomplicamos a vida de mais de 20 milhões de pessoas. Por isso, hoje eu vim te apresentar uma ferramenta que vai unir você ao cartão de crédito ideal com mais chances de aprovação. É o comparador de cartões da Fórego. Com ele, você conhece e compara taxas e benefícios desses produtos. São mais de 200 opções de cartões de crédito de diferentes categorias, bandeiras e benefícios. Ao acessar o nosso site, toque no menu e cartões de crédito. Aí você poderá selecionar uma categoria. Nesse exemplo aqui, eu escolhi a anuidade zero. Aí serão apresentadas várias opções para você conhecer. Escolha um cartão e toque em comparar. Observe que o comparador aparece aqui embaixo. Aí basta você selecionar o segundo cartão e tocar em comparar cartões. Prontinho! O comparativo deve aparecer para você aqui, lado a lado, para facilitar. Observe que tem várias informações importantes e também notas que são atribuídas por especialistas e os usuários. Fácil, né? E o melhor, é que você pode usar essa ferramenta sem moderação, afinal é de graça. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou dificuldade, pode mandar aqui para a gente nos comentários que a gente descomplica para você. Até a próxima!